Música No expediente da sessão dia 23, o vereador Douglas Carboni falou sobre o recapeamento realizado pela Prefeitura na Avenida Fraternidade, entre o bairro Ana Rosa e o Parque Europez. Que agradeceu o prefeito municipal por esse recapeamento, só pedi a Secretaria de Trânsito que ainda virou uma pista de corrida, então a gente precisa ser sinalizado essa região, então ficou muito bonito o prefeito, a gente está vendo várias ações suas da Secretaria de Obras na questão de recapeamento na cidade toda, então a gente fica muito feliz realmente do nosso asfalto ser recuperado e essa malha viária ser importante para a cidade. Carboni registrou melhoria feita pela administração municipal em uma quadra do bairro Água Quente, ele afirmou que a comunidade vai complementar a ação. Essa é a situação da quadra, e agora a gente fez uma solicitação, pudesse passar a foto, o depois, e nós vamos fazer uma ação lá que é a quadra ecológica também, nós vamos pintar, fazer um trabalho bem bacana agora nesse começo, na verdade segunda quinzena de maio, essa é a próxima quadra, eu me comprometi com os moradores, nós vamos realmente revitalizar aquele espaço junto com a ação da comunidade.